Clube de Brega 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 Sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder tocar Sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder tocar Dizem que a distância não impede, quando é amor Quando é amor Falam quanto maior é a distância, mais forte é o amor Mais forte é o amor Dizem que a distância não impede, quando é amor Quando é amor Falam quanto maior é a distância, mais forte é o amor Mais forte é o amor Dizem que a distância não impede, quando é amor Quando é amor Falam quanto maior é a distância, mais forte é o amor Mais forte é o amor Dizem que a distância não impede, quando é amor Quando eu penso em você, eu penso na felicidade, pro meu coração A cada sinto, a cada minuto, quero ficar com você E se está longe A saudade aumenta, eu não vivo sem você Você é tudo isso E um pouco mais E um pouco mais Do que eu falei Você é tudo isso E um pouco mais Do que eu falei Você é tudo isso Você é meu tudo Você é o meu E adoro O meu coração Você é meu tudo Você é o meu E adoro O meu coração Simbora Quando eu penso em você Eu penso na felicidade, pro meu coração A cada segundo, a cada minuto, quero ficar com você E se está longe E se está longe A saudade aumenta, eu não vivo sem você Você é tudo isso E um pouco mais Do que eu falei Você é tudo isso E um pouco mais Do que eu falei Você é meu tudo Você é o meu E adoro O meu coração Você é meu tudo Você é o meu E adoro O meu coração Você é meu tudo Você é o meu E adoro O meu coração Você é meu tudo Você é o meu e adoro o meu coração Quanto tempo você ficou Tô longe assim de mim Onde você andou? Por que sumiu as? Quase que enlouquecer Tentei até me suscitar Mas eu não vou te culpar Eu quero o seu amor Se puder me beijar Mata essa saudade Mary, 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 yeah Eu não vivo sem você Mary, 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 yeah Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Mary, Mary, yeah Não vai mais embora Promete que não vai mais embora E não vai fazer eu sofrer de dor Outra vez eu não me aguentar Mary, 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 yeah Mary, 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 yeah Mary, Mary, yeah Eu não vivo sem você Mary, 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 yeah Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Que bom que você voltou É pra quem tá apaixonado Tá pensando que vai levar ela de mim, bicho? Eu não vivo sem você Vou deixar não, cara A gente vem pensando Que vai roubar ela de mim Que vai levar ela assim tão fácil Vejo ela falando que te ama E que não me quer mais Mas eu vou à luta Quando a gente ama A gente corre atrás Esse amor dela É uma ilusão Vou correr atrás Vou parar nos jornais Vou pra mídia Vou parar no tribunal Fazer o maior que me aflo Porque ela é mídia Sem testes de justiça O juiz Há de entender Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não fui você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim se a morte é vagabundo O juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado Não vive sem você Se existe justiça Se existe justiça O juiz Há de entender Quem casou com ela fui eu Quem entrou na igreja fui eu Não fui você Nem que eu vá até o fim do mundo Pra mim amante é vagabundo O juiz há de ceder O apelo de um todo Apaixonado Que não vive sem você Vou correr atrás Vou parar nos jornais Vou pra mídia Vou parar no tribunal O apelo de um todo O apelo de um todo Apaixonado Apaixonado Que não vive sem você Se existe justiça Se existe justiça Se existe justiça Se a pessoa não vive sem você Se a pessoa não vai Se a pessoa não vai Estou vivendo, sofrendo, sem amor Bebendo, nas mesas de bares por aí Volto pra casa, achando que você chegou Um boêmio em brega, querendo o seu amor A dor é a prova que eu te amei E o sol sabe o quanto eu chorei As estrelas contaram as vezes que eu te procurei E a chuva pergunta o que você não vê Estou vivendo, sofrendo, sem o seu amor Bebendo, nas mesas de bares por aí Volto pra casa, achando que você chegou Um boêmio em brega, querendo o seu amor A lua é a prova que eu te amei E o sol sabe o quanto eu chorei As estrelas contaram as vezes que eu te procurei E a chuva pergunta o que você não vê E a chuva pergunta o que você não vê E a chuva pergunta o que você não vê Você quer levar o lenha, Santana? É só discar Tudo Bob 97 63 0767 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 Vem meu irmão Vem pra mim Intro Estou com tanta saudade de você Essa noite eu vou beber, vou beber Eu vou encher a cara Porque eu estou com saudade da minha mãe Estou nesse garim, à procura de ouro Seja lá o que Deus quiser Deitado em uma rede Um copo de caixão Na minha mão Coração chama ela Será que ela vem? Vem amor, vem amor, vem amor Pra esse bebido apaixonado Totalmente embreagado E que tanto te quero Um garim, para o sonhador Que sofre tanto, sem ter suor Vem amor, vem amor, vem amor Por esse bebo apaixonado, totalmente embriagado Que tanto te quer Pra um garimpeiro sonhador Que sofre tanto, sem ter suor Vem meu amor, vem pra esse garimpeiro Essa noite eu vou beber, eu vou beber Eu vou encher a cara, estou com saudade da minha mulher Estou desse garimpe, à procura de ouro Seja lá o que Deus quiser Deitado em uma vez, com um copo de caixas na minha mão Coração chama ela, será que ela vem? Vem amor, vem amor, vem amor Pra esse bebo apaixonado, totalmente embriagado Que tanto te quer Pra um garimpeiro sonhador Que sofre tanto, sem ter suor Vem amor, vem amor Vem amor Pra esse bebo apaixonado, totalmente embriagado Que tanto te quer Pra um garimpeiro sonhador Que sofre tanto, sem ter suor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Pra esse bebo apaixonado, totalmente embriagado Que tanto te quer Pra um garimpeiro sonhador Que sofre tanto, sem ter suor Que sofre tanto, sem ter suor Alô, Vitor Manuel Aquele abraço Pra toda a sua equipe Da Rádio Princesa FM Mais apaixonada do Brasil E essa é pra beber, viu? Pra aquele que tá bem apaixonado Quero te encontrar Sair com você Não vá negar Estou com saudades Saudades de você Não vá dizer não Tira sua roupa Coloca aquela camisão E me seduz A lua está tão bonita Agora é só nós dois Apaga a luz Apaga a luz Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Forte amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Só te amar Eu quero amar Eu quero amar Tira a luz Tira a luz Eu quero amar 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 É difícil esquecer Quando a gente é traído Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar E elas me enganou Pra elas dei carinho E atenção Mas eu tive Uma grande decepção Elas me enganou A D'Alcisa me roubou A Lediane me chifrou A Cristina me enganou A Daiane me deixou E a Luana não vou A Dinalva aproveitou Ai de todo meu amor Adeus ao espai dela Não quis ver o nosso amor E a Diana me abatou A D'Alcisa me roubou A Lediane me chifrou A D'Alcisa me roubou A Cristina me enganou A Daiane me deixou E a Luana não vou A Dinalva aproveitou De todo meu amor Adeus ao espai dela Não quis ver o nosso amor E a Diana me abatou A D'Alcisa me roubou A Lediane me chifrou A Cristina me enganou A D'Alcisa me deixou A D'Alcisa me deixou E a Luana não vou A Dinalva aproveitou Ai de todo meu amor Adeus ao espai dela Não quis ver o nosso amor E a Diana me abatou A D'Alcisa me abatou A D'Alcisa me roubou A Lediane me chifrou A D'Alcisa me roubou A Cristina me enganou A D'Alcisa me roubou A Lediane me deixou E a Luana não voltou A Dinalva aproveitou Ai de todo meu amor Adeus ao espai dela Não quis ver o nosso amor E a Diana me abatou A D'Alcisa me roubou A D'Alcisa me roubou A Lediane me chifrou A Cristina me enganou A D'Alcisa me deixou E a Luana não voltou A D'Alcisa me IV envy A D'Alcisa me abatou Ai de todo meu amor Adeus ao espai dela Não quis ver o nosso amor E a Diana me abatou Todas elas me enganou Eita coisa boa, toda vez que ouço a música, dá vontade de beber, meu É um sinal Pedi pra luz, me ajudar, a encontrar o meu amor Já procurei, pra todo lado, não consegui encontrar E até agora, a lua não me falou Continua procurando, ô lua, me ajude por favor Ô lua, vou cessar, as noites, eu passo sem dormir Bebendo, esperando ela voltar Dá um sinal pra mim Ô lua, fala se ela vai, volta pra mim Dá um sinal pra mim Ô lua, fala se ela vai, volta pra mim Alô, Júnior Nascimento Aqui na Brás, meu amigo Tamo junto, se bora Rua, vou cessar, as noites, eu passo sem dormir Bebendo, esperando ela voltar Fala se ela vai, volta pra mim Dá um sinal pra mim Fala se ela vai, volta pra mim Dá um sinal pra mim Fala se ela vai, volta pra mim Fala se ela vai, volta pra mim E essa é do meu CD volume 1 Estou apaixonado por alguém Eu amo tanto Ela só faz me desprezar Com um sujeito Bandido Mas eu estou disposto a lutar Por esse amor Por esse amor Por você Faço qualquer coisa Por você Meu amor Por você Dou a minha vida Pra ganhar O seu amor Amor Por você Faço qualquer coisa Por você Meu amor Por você Dou a minha vida Pra ganhar O seu amor Quero agradecer Toda a galera do Brasil Que a campanha Trabalho Linha Santana Estou apaixonado Por alguém Eu amo tanto Ela só sabe Me desprezar Com um sujeito Com um sujeito Meu amor Meu amor Por você Dou a minha vida Pra ganhar Do seu amor Do seu amor Simbora Alô Baco Fernandes Obrigado pelo carinho Obrigado pela força Tamo junto Meu filho Simbora Manda um abraço também Pra meu grande amigo Cremiço Reis Tamo junto Filho Vamos embora